Muita gente acaba escolhendo fazer viagens de carro com amigos, com a família ou até mesmo sozinhos, como eu já fiz, por exemplo. É um tipo de viagem muito legal de se fazer. A gente sente uma liberdade incrível. Eu super recomendo viagens de carro. Acho que dá pra fazer muita viagem incrível assim. Seja pra cidade vizinha, pra um outro estado ou até mesmo pra um outro país, quem sabe. Nossa, eu vou começar até a pensar nessa possibilidade com mais frequência porque deve ser sensacional. Mas não adianta só pegar o carro e sair pelo mundão, né? Vou deixar aqui nesse vídeo algumas dicas para uma viagem segura e tranquila. Fica até o final, hein? E aí, viajantes! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Everton Viagens. Antes de você sair dirigindo rumo ao seu destino, é importante você tomar algumas precauções. Justamente para não passar nenhuma dificuldade na estrada. É claro que certas coisas podem acontecer e tem coisa que a gente não pode prever, né? Coisas que fogem do nosso controle. Mas se organizar é fundamental. Um bom planejamento é sempre muito importante. E isso é válido para qualquer tipo de viagem, né? Eu acho que antes mesmo de você começar a pensar no seu roteiro, é importante você preparar o seu carro para esse tipo de viagem. Agende uma revisão geral do seu carro. Leve ele para uma manutenção no lugar seguro. Peça sugestões de amigos, de pessoas que também têm carro e que já estão acostumadas em fazer esse tipo de serviço. Peça para o profissional verificar se todos os componentes do carro estão ok. O seu mecânico vai precisar verificar alguns itens, como pneus, óleo do motor, água, freios, limpadores, faróis, bateria, etc. Não faça isso muito próximo da sua viagem, porque pode ser que você precise fazer algum tipo de reparo. Nem todos os reparos, você deve saber, né? São feitos do dia para a noite, né? Cogite a possibilidade de fazer a revisão do seu veículo com um mês de antecedência ou no máximo, tá no máximo, faltando uma semana para a viagem. Eu aconselho você a ter também um seguro para o seu carro, que isso também vai te dar uma segurança maior. Durante o planejamento dessa viagem, você também vai precisar definir e ajustar o seu roteiro. Normalmente, as pessoas acabam indo para mais de um lugar, né? Muito por conta da liberdade que viagem de carro nos traz. Você não vai apenas definir o seu destino, mas também você vai pesquisar qual será o melhor trajeto a se fazer. Vai considerar também eventuais paradas no meio do caminho para se alimentar, para descansar, para abastecer o carro. E também você vai definir se vai conhecer mais de uma cidade durante a sua viagem. Se você já tem uma cidade em mente, e essa cidade fica relativamente longe do seu ponto de partida, acho que seria interessante você avaliar a possibilidade de conhecer outras cidades que vão estar ali no caminho até esse destino final. Para isso, abra o Google Maps, coloque lá o seu ponto de partida e a cidade de destino. Verifique o tempo que vai durar essa viagem de carro. Se for muito tempo, verifique se há alguma outra cidade interessante no caminho, né? Que você possa parar para não deixar a sua viagem muito cansativa. Quando você faz paradas, você não apenas tem a chance de descansar, mas também você tem a chance de conhecer outros lugares que, a princípio, você não iria. Para mim, viagens de carro tem muito disso, né? De você fazer paradas e ir conhecendo vários lugares numa viagem só. E tudo isso, é claro, no seu ritmo, de acordo com o tempo e a grana que você tem disponível. Aproveita e se inscreva aqui no canal, clicando aqui embaixo no botão de inscrever-se para mais dicas de planejamento de viagens. Eu vou gravar um vídeo ainda mostrando como eu monto um roteiro de carro para postar aqui no canal em breve. Então, fica ligado, se inscreve no canal para não perder nada. Ah, antes que eu me esqueça. Após você já ter todo o seu roteiro fechado, você pode baixar o mapa com o seu trajeto lá no Google Maps, diretamente no seu celular, para poder utilizá-lo no modo offline. Assim, caso você perca o sinal durante o trajeto, você vai ter ali, ainda assim, o mapa disponível para você. Se você está viajando com outras pessoas, é sempre bom combinar com aqueles que também dirigem um revezamento na condução do carro. Para muitas pessoas, viajar por muito tempo pode ser estressante. Fora, né, que às vezes você também quer curtir a viagem sem ter que ficar naquela tensão total que é preciso, né, quando se está dirigindo. Agora, meu amigo, se você vai viajar sozinho, como eu já fiz, vai no seu ritmo e faça paradas para relaxar um pouco. Você pode encontrar alguns mirantes durante a viagem. Você pode, então, parar neles e assim você não só relaxa um pouco, mas também pode apreciar uma vista diferente e, claro, tirar muitas fotos. Particularmente falando, eu não me importo de dirigir por muito tempo, mas vai de cada um, né? No final de 2019, por exemplo, eu fui do Rio a Tiradentes, em Minas, sozinho, dirigindo por cerca de 5 horas, sem parar. Você precisa entender, é claro, os seus limites. Mas, se você tiver alguém para revisar, melhor ainda. Você vai precisar também pensar nos pedágios, né? Principalmente se forem viagens muito longas. Eu sempre fiquei com muita neura em relação a isso, então eu sempre levava muitas moedinhas e dinheiro trocado para ter dinheiro suficiente para todas as paradas. Hoje eu penso que vale a pena, né, você pensar na possibilidade de ter um sem parar, né, ou algo semelhante, para você não precisar se preocupar em ter dinheiro físico ali na hora. Você consegue, assim, né, passar direto no pedágio, não enfrenta a fila e tem a comodidade de pagar tudo depois no conforto do seu lar. Eu estou cogitando seriamente a possibilidade de contratar o sem parar numa próxima viagem longa que, né, eu vou fazer de carro. E é claro que eu vou gravar aqui, né, vídeo no canal, contando a minha experiência. Aproveitando, me conta aqui nos comentários, tá, se você tem o sem parar e se vale a pena. De qualquer forma, é importante você ter uma noção da quantidade de pedágios que você vai passar e o quanto você vai precisar pagar, em média, né, com todos esses pedágios. Vou deixar na descrição dois sites que vão ser bastante úteis. Um deles é o próprio site do Sem Parar. Eles têm um serviço chamado Trace Sua Rota, que faz esse cálculo pra você. Outro site interessante é o Qualp, que funciona da mesma forma. É só colocar o local de partida e o local de destino que o site faz esse cálculo pra você. Eu vou gravar um vídeo explicando como você pode usar esses dois sites e poder, assim, né, aproveitar todas as ferramentas ali, né, que estão disponíveis. Tem também outros sites que fazem esse tipo de pesquisa, essa mesma pesquisa, tá? Aguardem que mais pra frente terá vídeo sobre isso aqui no canal. Não tem como fazer esse tipo de viagem sem ficar de olho na previsão do tempo. Fazer viagens longas na estrada com chuva, além de ser perigoso, é bastante desconfortável pra quem tá dirigindo. Se você vê que vai chover em algum dia ou em algum período específico do dia, prefira estar num lugar seguro, longe do volante. Você pode até mesmo refazer o seu roteiro pra não estar dirigindo durante as chuvas, durante um temporal, por exemplo. Talvez sair um dia antes de determinada cidade ou estender a sua estadia num lugar pode ser uma boa estratégia. Mantenha o tanque sempre cheio, afinal não se sabe se o próximo posto fica muito distante do lugar onde você está. Você pode, inclusive, pesquisar o preço médio do combustível nos lugares que você vai estar viajando pra decidir qual é o lugar mais barato para abastecer. No lugar onde for mais barato, você já sabe, aproveita e enche o tanque. Não esquece de colocar os gastos com combustível no seu planejamento da viagem também. Fora alimentação, hospedagem, passeios, tudo isso você tem que colocar no seu planejamento de viagem. Bora planejar pra viajar? Então, bora! Comece pensando nos lugares, vai guardando dinheiro, arrume uma companhia se preferir e já comece a sonhar com a sua próxima viagem, viagem de carro. Continue me acompanhando aqui no canal pra mais dicas de planejamento de viagens. Aqui tem vídeo toda quarta e domingo, às 18 horas. Vou deixar outras sugestões de vídeo aqui na tela pra você assistir depois de assistir isso aqui, tá? Já tem muito conteúdo aqui no canal e eu tenho também muitos outros conteúdos já em mente. Continue me acompanhando pra não perder nada, hein? A gente se vê na próxima. Tenham um ótimo dia. Tchau, gente! Fiquem com Deus! Tchau, gente! Tchau, gente!